Boa tarde, voltamos, estamos na aula 18 nesta quarta-feira e hoje a gente começa a falar conforme prometido a respeito dos vertebrados. É o grupo do qual nós fazemos parte, mas preciso primeiro lembrar junto a vocês do seguinte, os vertebrados estão no reino animal, óbvio, somos animais vertebrados. Vocês também devem estar recordando das caixinhas que anteriormente nós falamos, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Importante sempre ter isto em mente. A caixa maior, na qual nós estamos inseridos, reino animal. Nós passamos ao longo de vários filos, poríferos, quinidários, platelmintos, nematódeos, anelídeos, moluscos, equinodermos, filos. E agora a gente começa a falar sobre vertebrados. Quero primeiro dizer que os os vertebrados não constituem um filo, eles fazem parte de um filo, que é o filo dos cordados. Este filo tem duas características que são relevantes para a nossa conversa, que você está observando aí, que é a presença de uma estrutura de sustentação na parte dorsal, chamada de notocorda, e o sistema nervoso também é colocado, também se desenvolve nessa parte dorsal, e tem um cérebro na cabeça. São essas características que fazem parte do filo dos cordados, que permite que a gente seja colocado nesse filo. Só que dentro do filo dos cordados, a gente tem um subfilo, o subfilo dos vertebrados. Quais são as características destes, dos animais que fazem parte deste subfilo? As características são coluna vertebral como estrutura de sustentação, essa coluna vertebral é uma estrutura que substitui a notocorda, e nós temos crânio envolvendo, protegendo o cérebro, o sistema nervoso central, a parte mais desenvolvida do sistema nervoso. Os vertebrados têm estas características em comum. Então, nós somos parte do filo dos cordados do reino dos animais. Então, feito isso, apresentado o filo do qual nós fazemos parte, nós vamos, então, hoje, falar a respeito dos vertebrados, não de todos. Quais são os vertebrados? Os vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Nós somos mamíferos. Nós vamos seguir, como temos feito, a sequência evolutiva. Vocês se lembram que nós temos seres vivos de ambientes marinhos, seres vivos e ambientes terrestres. Quais são os mais evoluídos, de maior complexidade? Os seres vivos e ambientes marinhos ou os terrestres? Terrestres. Então, pergunto em função disso. Comparando peixes com mamíferos. Peixes aquáticos, mamíferos terrestres. Quem é mais evoluído? Mamíferos. Como nós estamos seguindo a sequência do menos para o de maior complexidade, nós vamos começar falando a respeito dos peixes. Os peixes são animais adaptados exclusivamente ao ambiente aquático. Um ou outro peixe, excepcionalmente, pode às vezes sair do ambiente aquático e, em um ambiente lamacento, por razões de necessidade de sobrevivência, ele pode se movimentar. Mas isso é uma exceção. Exceções existem em todos os grupos e nós vamos comentar a respeito destas exceções. Quais são as características que os peixes possuem que fazem com que eles sejam tão bem adaptados à vida na água? Primeira coisa, eles têm uma facilidade para movimentação na água. Essa facilidade é consequência do formato do corpo. O corpo consegue cortar a água. Veja esta imagem, que é de um peixe marinho de águas profundas, chamado Marlin. O corpo dele é um dos peixes mais velozes que existem. O corpo dele corta a água. O formato permite isso, é o formato hidrodinâmico, que dá uma facilidade para entrar na água, se movimentar na água. Existem as nadadeiras. Diversas nadadeiras peitorais, dorsais, caudais, que auxiliam no equilíbrio e na movimentação. O corpo, recoberto por escamas, e essas escamas têm um muco, uma substância que faz com que elas se tornem escorregadias, lisas, facilitando a movimentação na água, diminuindo o atrito com a água. E a musculatura do corpo permite que esse animal realize movimentos ondulatórios. E isso dá ao animal a sua impulsão dentro d'água. A respiração também é adaptada para ambientes aquáticos. Ela é feita por meio de estruturas chamadas brânquias, que você está aí observando num peixe onde foi retirada a proteção das brânquias, mostrando essa estrutura. Essas brânquias conseguem retirar o oxigênio dissolvido na água, que é relativamente pouco, e transferir esse oxigênio para o sangue que circula pelas brânquias e depois vai circular pelo corpo, levando esse oxigênio. Respiração branquial, ambientes aquáticos. Existem dois grupos de peixes. Nós chamamos peixes ósseos, porque o esqueleto é constituído de osso, a coluna vertebral, as vertas, e os cartilaginosos. Os tubarões são peixes cartilaginosos. A sardinha, o bagre, o pirarucô, a piranha, são exemplos de peixes ósseos. Os peixes cartilaginosos são anteriores aos peixes ósseos. Que características são bem nítidas nos peixes ósseos? Veja aí, a boca é localizada na região anterior. Os peixes ósseos têm as brancas protegidas por uma estrutura, uma placa óssea chamada opérculo. Dentro dos peixes ósseos tem uma estrutura que nós chamamos de bexiga natatória, que armazena gases, que facilita a flutuação desses peixes. Os peixes cartilaginosos, que você está aí observando, têm a boca localizada, ventralmente a boca fica localizada mais abaixo. Não tem o opérculo, tem as aberturas laterais, que permitem que a água chegue até as brancas, são as feitas branquiais. Então, esse tubarão é um exemplo de peixe cartilaginoso. Tem também algumas diferenças com relação à estrutura da cauda, formato de cauda, mas queremos fazer essas distinções. Os peixes, eles têm conosco uma relação bem próxima, embora eles não devam gostar dessa relação, porque nós temos os peixes como importante contribuição na nossa dieta, especialmente a dieta de proteínas. Quando a indústria química e farmacêutica não era tão desenvolvida, nós usávamos a vitamina D extraída do óleo armazenado no fígado de alguns peixes, especialmente o bacalhau. mas fonte de alimento é a contribuição a importância maior que nós damos para os peixes. O segundo grupo que nós queremos aqui comentar é o grupo dos anfíbios. os anfíbios são animais que vivem a sua vida adulta na terra e a sua reprodução, a fase inicial da sua vida é feita na água. Desta situação acontece o nome do grupo biovida anfi duas duas vidas uma vida na água vida inicial pós-reprodução e depois a vida terrestre inclusive há modificações no corpo desses animais no formato na fisiologia essas modificações são muito profundas e nós chamamos ao conjunto dessas modificações de metamorfose na figura aparece o ciclo de vida de um anfíbio observe os ovos esses ovos fecundados precisam ser depositados na água o encontro do macho com a fêmea para a fecundação é na água a fecundação é externa os ovos colocados surgem uma estrutura aquática com nadadeiras bem desenvolvidas de pequeno tamanho óbvio é o início da vida chamado girino paulativamente esse girino vai passando por mudanças começa a formar pequenas patas a cauda vai diminuindo de tamanho e internamente esses animais que tinham brânquias começam a desenvolver um pulmão para que possam em ambiente terrestre respirar em ambiente aquático tem brânquias como os peixes depois quando tornam-se adultos passam a ter pulmões só que esses pulmões eles não são lá muito eficientes então esses animais eles precisam de um auxílio para a sua respiração esse auxílio é dado pela pele a pele precisa manter-se úmida porque também é uma estrutura de respiração os animais desse grupo que são mais conhecidos são sapos rãs pererecas os sapos tem característicamente uma pele com verrugas as rãs e pererecas tem uma pele mais lisa normalmente as pererecas elas são de hábitos aquáticos ou ocupam normalmente as rãs elas ficam junto às folhas de árvores se protegendo mas além de sapos e rãs que são anfíbios sem caudas tem as salamandras que são menos conhecidas se parecem com répteis mas são anfíbios elas têm caudas mas têm pele hunda né então anfíbios com caudas anfíbios sem caudas e tem um grupo muito peculiar chamado popularmente de cobras cegas que são anfíbios sem patas o formato do corpo lembra de uma cobra mas a pele ela é hunda lisa sem escamas é bem própria dos anfíbios a pele dos anfíbios então tem algumas peculiaridades é uma pele que permite entrada de gases é uma pele permeável a gases é uma pele que tem pouca queratina que é uma substância impermeabilizante então ela se desidrata com muita facilidade o que é uma limitação à capacidade de sobrevivência dos anfíbios os anfíbios inclusive podem se proteger por meio de veneno que a pele tem os anfíbios são animais carnívoros se alimentam do passar pela frente insetos minhocas outros vertebrados até pequenos camundongos e nesse trabalho de captura de insetos eles são muito úteis para nós humanos infelizmente nós humanos pouco compreendemos essa utilidade e matamos muitos anfíbios é um grupo que está muito ameaçado e obviamente os insetos nos agradecem por isso os anfíbios se defendem por meio de substâncias venenosas o sapo tem uma grândula ao lado da cabeça chamada grândula paratoide para isso camuflagem veja essas imagens de rãs com corpo que no ambiente se confunde ou então coloração de advertência para dizer olha tenho venenos normalmente essas pequenas rãs que tem cores muito vistosas são também muito venenosas e os répteis os répteis constituem um grupo bastante diversificado e que se deram bem no planeta por conta de que os répteis eles sobrevivem muito bem em ambientes terrestres secos secos por conta do seu corpo que tem a pele rica em queratina o que lhe dá impermeabilidade possui patas que dão a esse animal em ambientes terrestres secos uma facilidade de locomoção a respiração a respiração é feita por meio de pulmões os pulmões são mais desenvolvidos que os pulmões do grupo anterior dos anfíbios e na reprodução eles têm o seu desenvolvimento inicial um ovo protegido por uma casca e esse ovo pode ser colocado é colocado fora da água então essas características permitiram que esses animais se dessem muito bem em ambientes terrestres há nesses animais no grupo uma estrutura de proteção encontrada em alguns como a carapaça que você vê aí os jabutinos cagados na tartaruga tartaruga são aquáticas jabutis e cagados são terrestres você tem placas reforçando a proteção para a pele nos crocodilianos jacarés crocodilos e você tem escamas nos répteis que nós chamamos de escamados lagartos e cobras quais são as adaptações que os répteis apresentam para sobreviver em ambientes terrestres os pulmões ovos com casca fecundação interna e a pele bem desenvolvida para finalizarmos contar da diversidade desse grupo esse grupo então tem animais como os crocodilianos que são animais que podem chegar a grande tamanho tem crocodilos que chegam a sete metros o nosso jacaré de maior tamanho nós temos diversos tipos de jacarés espécies jacarés o jacaré azul chega a dois metros e meios as tartarugas existem também diferentes espécies de tartarugas esses animais chegam a um metro e oitenta de comprimento chegam até em torno de oitocentos quilos eles se reproduzem nas areias da praia onde deixam seus ovos e aí voltam para o mar os filhos que são as cobras também podem ter tamanhos enormes a sucuri que a nossa maior cobra chega a seis metros a anaconda ela alcança oito dizem que até dez metros de comprimento esses animais estão presentes no nosso imaginário e nós usamos esses animais para diversas finalidades na região norte da Amazônia esses animais são muito apreciados especialmente as tartarugas os nativos amazônicos apreciam o ovo e a carne da tartaruga o couro desses animais é muito usado para fazer bolsas sapatos de alta qualidade venenos de cobra tem substâncias que são utilizadas como remédio não mais agora mas antigamente armações para óculos eram feitas a partir de da carapaça de tartarugas muitos as pessoas tem como animais domésticos cobras como a jiboia lagartos como iguanas então esses animais fazem parte da nossa convivência são animais muito bonitos de pele vistosas alguns apreciam outros nem tanto mas constituem uma boa mostra da diversidade que existem na natureza na próxima aula falaremos de aves e de mamíferos até mais